Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Chakras à Venda. Estamos aqui na cidade de Agudos do Sul, Paraná, cerca de 68 km do centro de Curitiba, capital do Paraná. Temos uma área aqui de 13.550 m² para apresentar para vocês, a 4 km aqui do centro da cidade de Agudos do Sul, um lugar de tranquilidade, muita paz, muito pássaro. Estamos na área rural mais pertinho da cidade de Agudos do Sul, Paraná. Um lugar calmo, tranquilo, a rua de acesso é ensaibrada até o centro da cidade, uma rua bem forte, bem firme, bem encascalhada, dia de chuva, entra e sai tranquilo. Olha aqui. E essa daqui, para essa direção, a gente vai para o centro de Agudos do Sul. Nós vamos entrar na propriedade. Estamos bem de frente com o portão de acesso a ela. Olha aqui. Esse é um portão único que vai na chácara. Aqui temos um vizinho, à esquerda. Temos outro ali, à direita. A estrada de acesso dentro da chácara é bem boa, bem boa mesmo. E aqui estamos na propriedade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever. Você que está chegando agora no canal, se inscreva. Estamos diariamente postando novidades aí. Chakras do Paranazão. Estamos ao Sul do Brasil. E deixe seu like, se inscreva e já deixe seu comentário até onde você está assistindo, até onde chegou esse vídeo. Isso é bacana. Mandamos um abraço aí a todas as pessoas que com muito carinho comentam no vídeo. Falando da cidade onde está. Um abraço mesmo a todos. As pessoas aí de São Paulo, aqui do Paranazão, Fazio Iguaçu, Cascavel, Maringá, Rio Grande do Sul. Os estados aí que nos acompanham. Manaus. Nordestão do Brasil. Bastante nordestino comentando. Saudade da terra. Então, a gente fica feliz em poder mostrar um pouquinho do Paranazão para vocês. Pessoal aí de outros países brasileiros e outros países. Estados Unidos, Japão, Suécia. Meu Deus, tem tanto país aí que o pessoal comenta. Isso é muito bacana, gente. Bacana mesmo. E a gente lê todos os comentários e vamos agradecendo. Vamos entrar então. Rua de Acesso, ó. Sai Bradinho. Umas árvores aqui à direita. Ela toda cercada com tela e com palanque de concreto. Olha. O pós-padrão está ali no canto. Olha que bonitas as flores aqui, ó. Iniciamos o vídeo nelas. A folhagem aqui é muito bonita. E essa ruazinha vai dar acesso à casa principal. Está logo ali depois da curva. E esse terreno ele abre lá para cima, sabe? Todo cercado. Abre lá para cima na área da reserva. São 13.550 metros quadrados. Na descrição vou deixar todos os detalhes da chácara. É a primeira vez na propriedade. Estamos a 130 quilômetros, 140 quilômetros. Longe de casa. Longe da Querência. Longe de Boca Iva do Sul. De onde nós somos. Então é a primeira vez na propriedade. Nós estamos aqui sozinhos. É. Iamos filmar. O proprietário não está na chácara. Então, na descrição fica todos os detalhes da propriedade. Vamos lá mostrar. Aqui logo à direita tem uma área com um córrego. Umas águas de nascente passando ali embaixo. Depois a gente vai tentar chegar até lá. Mas é ó. Mudou já a temperatura. Tem uma aguinha de poço ali. Embaixo a aguinha de poço. É um bosquezinho aqui. Beleza. Vamos continuar subindo aqui. A casa está uns 50 metros por aí da rua. Ó. Ele abre lá para cima. A propriedade. Tem um bosque bonito ali também. E aqui está a casa. Nós não temos acesso por dentro dela. Porque o proprietário não está. Então, mas são três, quatro. Três quartos sendo uma suíte. Sala grande. Cozinha grande. Dois banheiros bem grandes. Garagem aqui ó. Para dois carros. Lá no fundo tem uma área de lazer. Nós vamos fazer um 360 aqui. Depois nós subimos ali na área do mato ali. É uma casa de quatro águas de alvenaria. Ó. Bonita. Uma calçadinha por volta. Por volta da casa. Uma casa bem grande. Aqui tem uma arinha. Uma churrasqueira. Tem que lavar. E aqui é para trás já da propriedade. Depois a gente retorna aqui. Ó. A lateral aqui. Ela é toda cercada. Toda cercada aqui ó. E aí. Nesse mourão aqui. Ele. Ele sobe lá para cima a propriedade. Ó. Cerca boa. Os palanquinhos aqui. Todo de alambrado. Cerca nova. Tudo no concreto ó. Vai até a ruazinha que passa lá no fundo ó. Passa uma ruazinha lá. Ó. Ao lado da casa. Tem uma piscina aqui. Desativada. Mas. Próprio para uso ó. Toda zolejada. Deve dar um. Um metro e meio. Um metro e vinte. A parede. De altura. Vamos. Tirar essa dúvida. Um metro e dez. Por aí. De altura. Bem no lado da casa ó. Caixa de água tá ali. Vamos para aquele bosque lá na frente da chácara. E aí a gente retorna. São treze mil quinhentos e cinquenta metros. Quadrado. Tá aqui o meu guerreiro. Andando pra todo contelado isso daqui. Vamos subir lá pra cima. Mas olha só que bonito. Hoje tá um dia ensolarado. Um dia bacana. Faz uns trezentos e sessenta aqui ó. A rua de acesso. Lugar bom aqui ó. Pra pôr uma rede. Descansar. Pertinho da cidade. Um dia. Pertinho da cidade. T exhaustion. Espiral. Um dia. Um dia daqui. Andando a noite. Um dia. Doce que faz uns treco. Um dia. Um dia. Tratinho da cidade. Um dia. 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 Aqui é a parte alta da chácara, essa mata faz parte da propriedade, é um papoerão pode ser roçado também, deixando ela na grama, vamos conhecer a propriedade, vamos ver se encontramos a cerca, aqui é uma show, a gente já, bastante lento, gente. Olha lá embaixo já é o vizinho, marca é clarão, é o vizinho que pega toda essa mata aqui, faz parte do terreno, vamos lá no outro lado, conhecer como é o acesso lá. Olha lá. Obrigado. Olha só que lugar maravilhoso, no silêncio só o canto dos pássaros, bem tranquilo. Aqui é um bosque de Baracatinga. Vamos lá no lado da cerca, pra gente conhecer esse lado aqui da divisa. Olha só o tamanho dessas pedras. Olha só. Pega toda essa mata aqui pra cima. Vamos andar um pouco aqui. Cerca bem nova, muito boa, está aqui na divisa. Tem bastante dessas pedras aqui na propriedade. E aqui eu acho que a gente... vamos ver se conseguiu passar. Ali está o canto da cerca. Olha o canto da cerca. Está todo cercado com a tela e os morões aqui de concreto. Vamos lá. 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 Aqui tem uma estrutura aqui também de alvenaria, que possa ser usado como uma horta, alguma coisa assim. Vamos descer, passar pela parte da garagem e lá no fundo, que é a parte dos tanques. Obrigado. A casa está bem boa. A garagem está no piso. Vou guardar dois carros aqui bem tranquilo. Olha, aqui para trás a gente vai entrar na área da água aqui. Bastante água, lazer aqui no fundo da casa. Olha só que tanquinho bacana. É grande ele, não é pequeno não. Olha o pé de fruta aqui, carregado. Aqui no Paraná a gente chama de maçã. É brincadeira, é pera, carregado, carregado. Aqui já é a cerca dos fundos, que é onde tem uma ruazinha aqui. Vamos girar aqui para a parte do tanque. Olha que paz. Só os pássaros. Olha que sossego, gente. Vamos no cantinho aqui da propriedade. Aqui é o canto. Já tem uma cerca subindo aqui. Passo por trás da água e vai lá no portão onde iniciamos. Paraná. Olha só. Essa rua dá acesso ali àquela casa. Não tem muito vizinho por perto. Tem mais chácaras da era rural. Vamos lá no outro canto. Tem terreno para fazer muita coisa aqui. 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 Aqui passou bem no meio dos tanques. Com o vizinho. Vamos lá para outro tanque. Quem gosta de água Tem bastante aqui Agudos do Sul Demos 130 quilômetros Para chegar aqui Mas Vale cada Minuto você passa Porque você encontra muita chácara bonita Agudos do Sul, Tijucas do Sul Chácara Muito boa São áreas de plantação Você vê aqueles campos Gigante de plantação É muito bonito essa cidade Muito bonito, vale a pena Aqui é outro tanque Deve ter muita ataraíra Olha só o tamanho dele É bem grande Bonito Esse verdinho na água Deixou ele bem bacana Mas pode ser limpo também Ou mantém ele assim Para o peixe ataraíra Adora isso Vamos seguir essa divisa Aqui Bastante João de Barro Aqui O canto dele é muito bonito Olha só Olha só Lá está a casa Saracul Banhar lá Esse aqui Esse aqui Aqui é um lugar de água também Inocente Aqui é um lugar de água também Aqui é um lugar de água Da propriedade Bem grande Bem preservado aqui No meio da mata Olha aqui O ligado lá Na casa Aqui por onde sobe a água Que é a mangueirinha Vai lá na caixa da água Olha só Olha só Como as chácaras aqui São bastante Tem bastante água Ó Vai passando De uma para a outra Daqui Alimenta aquele tanque Alimenta aquele Alimenta o outro Alimenta o outro Lá na frente É por isso Que tem que preservar Preservar Porque Se não preservar Um vizinho Prejudica o outro Isso não é bom Então Esse foi o vídeo Da chácara Lá o acesso a ela A casa Se você gostou Se quiser agendar a visita Se gostaram da propriedade Ela está disponível Não temos a exclusividade Nela Então se você gostou Se quiser agendar a visita Aproveite Bastante pé de fruta Um lugar muito bom Aproveite E a gente só mandar um whatsapp A gente vem Traz vocês aqui O mais rápido possível Para conhecer Para conhecer Essa propriedade A gente vai Vamos ficando Por aqui E aí Obrigado.